Ao cair a chuva do mês de setembro Ainda me lembro com exatidão A mais triste cena da vida real Num drama fatal da cruel paixão Enquanto uma chuva serena caía Meu amor eu via feliz noutros braços Naquele momento eu nem pude crer Que o maior amigo que eu podia ter Me fizesse descer ao negro fracasso Somente entendi que a partir deste dia Quem investe artista recantei guria Eu sempre fazia um papel de um palhaço Somente um tema tão triste foi visto A morte de Cristo pregado na cruz Não quero socorro Me deixe sozinho Correndo aos pouquinhos Tão pão a Jesus Somente um drama Tão pão a Jesus Tão pão a Jesus Tão pão a Jesus Amém